As amendoeiras de Martim de Sá são testemunhas oculares de um povo, que assim como seus galhos e frutos, são a floresta. Um povo que inúmeras vezes observou fulgurantes noites de lua cheia cederem espaço para o dia que vem. E assim, espectador atento de ciclos e mais ciclos, compartilha há muito tempo seus ensinamentos. Foi com esses povos que eu aprendi que somos o único organismo. O grão de areia da praia, a força das marés, as águas dos rios e os seres que os habitam, tudo na primeira pessoa do plural. Nós, a gente. Exaltamos então aqueles que interagem, convivem e cuidam da terra de forma sustentável. Pertencimento e não propriedade. Salve os povos originários. Salve os povos da floresta. Salve os povos da floresta. Salve os povos da floresta. Que eu aprendi O que é o amor O respeito pelos ciclos Pelos caminhos Pela flor Convencido que o tempo É maior que nós Logo me transformo Em rio Procurando Vós Respiro o fundo E vejo o céu Brilhar Estrelas Cosmos Tudo é lá Estrelas Estrelas Pés descalços Pela mata Sinto a raiz De quem eu sou Frutos Frutos, folha, sol E chuva Noite De luto Inteiro Flautas, tambores E danças Vacação Do céu Energia De uma roda Canto Pra viver Respira 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 A Respira A Respira Respira É do mar Legenda Adriana Zanotto